Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó, ó Vai no chão, vai no chão, vai no chão 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 Eta menina braba, ela escula, xa na dança ela vem, de estilo maginata Eta menina braba, ela escula, xa na dança ela vem, de estilo maginata Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Pode assim, ó Vai, vai Eu piquei Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Eta menina braba, ela escula, xa na dança ela vem, de estilo maginata Eta menina braba, ela escula, xa na dança ela vem, de estilo maginata Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Banda assim, ó Vai, vai, vai Eu piquei Eu piquei